Meus jovens Padaoras, olha com o que nós estamos aqui hoje na Beats Games Nintendo 64 na caixa, tá ligado? Já que vai sair o Nintendo Switch online com jogos de Nintendo 64, acho super interessante trazer o próprio console para vocês conhecerem, porque tem muita gente aqui que nunca viu um Nintendo 64, nem sabia que um Nintendo 64 existe, inclusive na época que eu tinha o kart, eu encontrei com as crianças na rua, perguntaram né, quando eu comentei sobre o que era PSP velho, então a gente percebe o quanto que a gente está velho com esse tipo de situação, então hoje eu vou trazer para vocês conhecerem aqui o Nintendo 64, olha que legal esse ritual padrão, deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada que está rolando por aqui hein, o contato da Beats Games está aí na descrição, a galera tem muito console clássico que vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem consoles recentes também que nem o Playstation 5, Nintendo Wii U, PS Vita, 3DS, super lindo, velho, quem gosta de videogame vai ficar doido com o que é aqui na Beats Games, manutenção também tem, é a loja mais confiável que eu conheço na vida, em questão de manutenção, tá ligado? Inclusive, para a gente testar esse videogame, peguei aqui ó, o Majonas, original, e esse aqui ó, é brasileiro, tá? Cartucho, tem muita gente que fala fita, vai estar escrito aqui mano, cartucho, não é impressora, mas usa o que? Cartucho, mas enfim galera, bora para o unboxing dessa parada aqui, ele não é novo, é semi novo, muito dificilmente você vai encontrar um desse novo, mas ele está no estado de novo, olha aqui cara, manualzinho, tá? É um console brasileiro, velho, olha isso, aqui nós temos o controle, roxão, boladamente, olha aqui, esse aqui é o controle de Nintendo 64, o controle que o pessoal anunciou na Direct dessa semana, e no Nintendo Switch ele vai funcionar sem fio, mas ele tem fio, aqui atrás nós temos o slot para memória e card, ou cartão de memória, para você salvar os jogos, esse controle é bem peculiar pelo formato dele mano, porque ao mesmo tempo que ele é um controle normal, ele tem um analógico aqui embaixo, e um gatilho aqui atrás, olha isso cara, a gente pode jogar como se fosse um gatilho separado, velho, isso é muito doido, porque assim, você tem duas formas de se jogar no mesmo controle, aqui nós temos o console, eu já já vou mostrar para vocês uma coisa muito curiosa, muito curiosa, que é a fonte dele, que eu só fui conhecer quando eu vim cá na Beach mano, é por isso que vocês aí vêm cá, vocês vão conhecer e aprender muita coisa sobre videogame, velho, é impressionante, aqui ó, se liga, olha esse videogame mano, é esse tipo de qualidade que a Beach tem aqui, em consideração de videogame, eles são muito perfeccionistas, são tão mais chatos, do que eu com videogame, saca? É um videogame de cartucho, mas ele é grande, e é um videogame que tem qualidade gráfica maior do que a do Playstation 1, para quem entende, vocês vão ver, videogame aqui, aqui galera, nós temos o cabo de áudio e vídeo, né, aqui na sacolinha, e aqui nós temos aquilo que eu falei com vocês, que é emblemático, velho, é que é a fonte dele, olha só, olha isso aqui cara, a fonte dele é muito diferente, porque o maquinário da fonte não está na ponta da tomada que nem a gente costuma ver, entendeu? Esses videogames tem a fonte tudo na tomada, que deixa a tomada pesada, e consequentemente quebrando o plug da tomada, é assim que muita tomada de videogame queimava, vocês estão vendo aqui atrás, ó, que o videogame tem um buracasso mano, esse bagulho é enorme, tem um furo gigantesco aqui, e é aqui que a fonte encaixa, você pega a fonte, faz isso aqui, pronto, você conecta o bagulho na tomada e joga o videogame, aqui nós temos o joguinho, como é que a gente encaixa cartucho num videogame mano, de Alves, deixa eu ensinar vocês aqui, ó, majoras, é um cartuchinho pesado, velho, a gente pega o cartucho e encaixa aqui, conecta o controle aqui na frente, liga o videogame e joga. E aqui tem uma coisa que muita gente não sabe, é a expansão de memória, memory expansion. Aqui, fica uma paradinha que aumenta a memória do console, entendeu? Tem alguns jogos que requerem isso, alguns que ficam melhores usando isso aqui, e ele não vem original com a expansão de memória. Isso aqui, em grande parte deles, é só um jumper pro videogame ligar, ele precisa fazer contato com a parada funcional e pá. Isso aqui é só uma parada pra fazer contato pro videogame ligar, sem isso aqui o videogame não liga, entendeu? Então ele já vem originalmente encaixado aqui, você coloca a tampinha que parece uma tampinha de pilha, liga o videogame e joga. Vamos pôr isso ali na televisão pra ver como é que fica? Vamos jogar em Nintendo 64 pela primeira vez? Sim, eu nunca joguei em Nintendo 64, vou jogar agora. Videogame conectado na tela da televisão e... Acendeu a luzinha vermelha, bravamente. E aqui nós temos uma mensagem de erro, por quê? Nós precisamos do memory expansion pra fazer esse jogo funcionar. Então nós vamos ter que trocar, tá ligado? Já eu falei com vocês aqui, tem só um jumper. Não vai funcionar. Pra esse aqui nós precisamos do memory pack. Vamos trocar o jogo, hein? E lembrando de uma coisa muito importante, galera. Quando nós era mais novo, a gente tinha mania de ficar solpando cartucho, sabe? Pra poder fazer o jogo voltar, cheio de cuspe, tá? Porque como água conduz energia, a nossa ideia era essa, pá, vai melhorar o contato aqui. Só que se dava tudo, aí que não rodava mesmo, tá ligado? Tá ligado? Aqui agora nós vamos testar esse bagulhinho aqui, mano. O Ocarina. Vamos lá. Ficou vermelhinho aqui, hein? Vamos ver. Nintendo 64. Olha só que maravilha, compadre. Ia ser doido uma TV de tubo, mano, pra jogar essas paradas, velho. Nossa Senhora. Isso aqui na TV de tubo fica lindo. Real. Ocarina of Time no próprio console. Vocês estão vendo isso aqui, né, mano? Não tem nem jeito, cara. O legal hoje em dia é a gente comprar um flashcard pra ele. Bota um cartão de memória e insere aquele tanto de rack ROM. ROM traduzido, porque esse aqui hoje em dia é traduzido, entendeu? Aí você consegue jogar um joguinho desse aqui em português, mano. Olha só. Cheio de coração. Que safada. Uma coisa que me chamou muita atenção é que nós temos uma edição especial desse controle. E, cara, eu vou falar com vocês. Esse controle é da mesma cor do meu primeiro controle de computador. Um joystick. Tipo aquele de avião, tá ligado? Me deu uma saudade aqui agora, mano. Eu procurei aquele joystick na internet de tudo quanto é forma pra poder... Sei lá, véi. Só pra ter como nostalgia. Então, eu vou jogar com ele aqui só pela nostalgia, pode crer. E olha que satisfação, mano. Ocarina of Time no próprio console, véi. E aqui não dá lag, porque aqui não é emulação. É o próprio console, olha ali, ó. Tô jogando Ocarina of Time no próprio emulador. No próprio emulador não, né, mano? Olha só. Não só esse aqui, mas tem outra cor também que é esse verde, cara. Ah, que da hora, mano. Ou, sério. Pra nós que é velho, tipo Alan, saca? É um gosto muito da hora a gente poder jogar uns jogos desses aqui num videogame mais recente, porque a gente não precisa necessariamente ter um console antigo pra poder jogar esses jogos antigos. Por exemplo, aqui, ó. Na Beats, nós temos muitos jogos de Nintendo 64. Inclusive um que gerou um meme do Ronaldinho, tá ligado? Esse aqui, ó. International Superstar Soccer 64. E olha a alegria do idoso de jogar um joguinho de três gerações atrás no próprio videogame. É esse tipo de sensação que é legal, entendeu? Você pode jogar um joguinho clássico no próprio videogame, que é da Nintendo, e não necessariamente ter o console original, mas com o controle original, só que remodelado agora. Isso é muito show, cara. Olha isso. É bom mesmo jogar com esse negócio aqui. Mano, você até chora de alegria. É claro que, tipo assim, o controle vai ter os controles melhorados, vai ter muita coisa melhor do que era na época, mano. Só da gente poder ter um controle que é original, já recriado pra esse fim, é muito interessante, velho. Tá doido, cara. Olha aí. Que show, cara. Que show, cara. Isso é muito legal, velho. Famosos gerudos, né? É, ó. Galera, ritual padrão. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. E esse aqui é o nosso Nintendo 64. Inclusive, ele tá à venda, falou. Quem quiser, é só entrar em contato aí na descrição. Saca? Só de quebra mesmo. Pra poder falar, esse aqui é o Nintendo 64 que o Mano Jobs mostrou no vídeo daquele dia, olha. Isso é muito doido, velho. Muito doido mesmo, cara.